Em Cachoeira do Sul, a sexta-feira será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde, noite com tempo firme. As temperaturas ficam entre 14 e 19 graus. O sábado será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam durante a tarde. As temperaturas ficam entre 9 e 17 graus. Já no domingo, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 7 e máxima de 16 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas com pouca atividade. Traz aumento de nuvens e garoa do centro para o norte do estado no decorrer do dia. Mesmo assim, o sol deve aparecer em algumas regiões, principalmente no sul e no oeste do estado. O ar mais frio começa a ingressar no fim do dia, quando as temperaturas já estarão mais baixas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 19. Em Passo Fundo, no norte do estado, 16 graus. E em Santa Maria, na região central, 19. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18. E em Pelotas e Rio Grande do Sul.